Aí você vai para a filosofia política europeia e, aí veja bem, vamos lá, pronto, aí você vai à filosofia europeia, isso aqui é a filosofia europeia, é isso que eu estou tentando dizer desde o começo do curso, isso aqui é a filosofia europeia, a escolha do domênio de Lozudo não foi gratuita, Lozudo é um italiano, Lozudo é um europeu, Lozudo é um branco, então a escolha dele foi de propósito, entendeu? Então, assim, você vai para a filosofia europeia e está aqui, ele confirma, agora, diferentemente de Safatle, Safatle está fazendo um prefácio a um texto que ele leu, que é o texto de Susan Buckmore, ele prefaciou Cinco, Seis Pais, um texto muito bom, Lozudo não, Lozudo faz uma pesquisa de fonte, é isso que eu estou tentando dizer há meses, não é? E dizendo algumas pessoas há meses, é tentando dizer, olha, leiam o livro dele e você tira a conclusão que você quiser, confira as notas de rodapé, confira as fontes, inclusive, de fato, é um livro que ele não cita quase nenhum marxista e foi de propósito isso, foi de propósito, então, assim, então eu, eu tenho recomendado isso porque isso acaba virando uma fonte das mais importantes. Então, eu, inicialmente, era, esse é o projeto, né, que, na verdade, é um projeto que eu até diria, a pretensão, inicialmente, era como foi desde o começo, né, para, desde o começo, o começo era o antidiscurso filosófico da modernidade, obviamente, a partir do filósofo, né, escolher o filósofo, né, essa era a ideia. E, e começamos, esse termo, ele é um termo criado por Henrique Domingo Dussel, que é um professor de filosofia argentino, exilado no México, fez a carreira acadêmica dele, basicamente, na UNAM, na Universidade Autônoma do México, tem uma produção imensa, Dussel, imensa, e é, é quem criou, na América Latina, o termo filosofia da libertação latino-americana. Você me quer dizer, na filosofia, quem traz o tema decolonial é Dussel. Então, Dussel é o grande, digamos assim, Dussel é o grande mentor, digamos assim, do decolonial na América Latina, dentro da filosofia. Porque as pessoas não entendem, o giro decolonial se deu na antropologia e nas ciências sociais e na linguística, mas na filosofia também teve um giro decolonial, que foi com Henrique Domingo Dussel. Só que, diferentemente dos outros, eu tento dizer também isso, para que as pessoas não se espantem, Dussel não é anti-marxista, Dussel é o giro decolonial marxista na filosofia, Dussel é um marxista, está certo? Então, assim, um crítico, sim, um não-estalinista, sim, mas um marxista. Então, não há dúvida, Dussel é um não-marxista, ou, perdão, um não-estalinista. Agora, Dussel, sem dúvida, é o giro decolonial na filosofia. Então, com Dussel, nós começamos o curso tentando trabalhar exatamente essa ideia do, do, de como se gestou um discurso, ou um anti-discurso moderno, não é, a partir do que é o eixo central da modernidade, que é Descartes. Então, o ensaio de Dussel, que está no livro Epistemologia do Sul, que é o anti-discurso da modernidade, a partir de Descartes, e Hegel, obviamente, porque é Hegel que inventa Descartes como pai da filosofia moderna, nas suas lições de filosofia da história, Dussel aceita isso, só que ele vai desconstruir isso. E aí ele desconstrói de duas maneiras, e eu admiro demais a metodologia do Celiana, ele desconstrói de uma maneira que é pena que, nas graduações de filosofia no Brasil, os alunos não tenham acesso a isso, eu lamento muito. Eu queria que tivesse mais paciência, né? Essas coisas não são assim automaticamente, mas não ter acesso, não ter acesso a isso, compromete a leitura do estudante em filosofia moderna, que é, ele sai acreditando na filosofia moderna. Era melhor sair crítico da filosofia moderna do que sair acreditando na filosofia moderna, né? Acreditando numa, aí eu vou usar um termo pejorativo, né? Uma ideologia, na verdade, a filosofia moderna ocidental, ela é uma grande ideologia. E Dussel prova isso, tanto ao ir na filosofia de Descartes, ou na concepção de história da filosofia de Hegel, como quando ele usa Bartolomeu de las Casas para trazer uma voz não representada, não vivida e não levada a sério na Europa, que é a voz da tradição indígena, primeira coisa, a voz da tradição indígena. E segundo, ele traz o próprio indígena, quando ele usa a poma de Ayala, o peruano, e o primeiro grande cronista e pensador latino-americano, para contradizer a dominação colonial da igreja e do pensamento moderno na América Latina. Então, esse é o texto de Henrique Dussel. Só que Dussel, ele tem um limite, o ensaio de Dussel tem um limite. E o limite é relativamente grande. Dussel, ele centra a sua crítica à filosofia moderna a partir da tradição indígena, que é importante, né? Não dá para não escutar o outro indígena. E digo mais, olha, hoje em dia é absolutamente fundamental. Fiquei muito feliz quando Ayrton Krenak ganhou o prêmio aí, o Jabuti e tal. Ayrton Krenak é um grande pensador, um grande pensador. Eu admiro muito Ayrton Krenak. E não só Krenak, né? Davi Kopenawa, por exemplo. Eu li, há dois anos atrás, um livro de Kopenawa, chamado A Queda do Céu. Acho uma das melhores obras escritas por um indígena da história da América Latina. Esse livro de Davi Kopenawa, editora Companhia das Letras, intitulado A Queda do Céu. Agora, veja, isso é a voz indígena. Então, Dussel, ele trabalha com essa perspectiva da voz indígena. Só que faltou uma outra voz, e talvez uma voz central na acumulação primitiva do capital, que é a voz negra e da escravidão negra. É principalmente o tema da escravidão. E aí, ao não ter o tema da escravidão na obra de Dussel, eu recorri a Domênico Luzurdo. Então, essa obra, A Contra História do Liberalismo, ela é um complemento à Dussel, na minha leitura. Veja, eu não estou dizendo que Luzurdo leu Dussel, ou Dussel leu Dussel. Pouco importa. Sou eu que estou estabelecendo uma relação entre Henrique Dussel e Domênico Luzurdo. Eu não estou preocupado se eles se leram. O importante é que nós vamos lê-los, né? Que nós os lemos. Isso é importante. E como é que Domênico Luzurdo, ele completa Dussel? Porque ele traz a origem da escravidão negra moderna, ele associa a escravidão negra moderna à acumulação primitiva do capital. Ele mostra que a acumulação primitiva do capital teve na escravidão seu fundamento fundamental e a riqueza da Europa passa pela escravidão negra. A riqueza da Europa que vai do século XVI ao século XIX passa pela escravidão negra. Quando a Europa liberal tardia resolveu abolir a escravidão, a escravidão já tinha enriquecido a Europa. Isso é um fato absolutamente, eu diria, é um fato incontornável. É um fato incontornável. Ontem eu discuti isso, eu postei recentemente um texto, vocês viram, da revista Jacobin sobre Locke. Aquilo ali, quem tiver dúvida, está ali. Eu sempre que estou pegando esse texto, estou apostando. Porque tem gente que ainda tem dúvida disso. O que é que eu posso fazer? Eu não vou brigar com ninguém. Não vou matar ninguém. Mas é assim, a realidade é essa. O texto do Jacobin é um texto de um americano. É um texto de um americano. Não é nem um texto de um brasileiro. É outra coisa. Não é nem um texto de nenhum radical marxista. Não, é um texto de um americano. Não é crítico, do pensamento crítico americano, sociólogo. Então, assim, e aí você tem toda essa situação que foi a escravidão dele. Só que, veja bem, eu vou ter um terceiro momento, que aí, sim, faltou uma voz, uma outra voz latino-americana para discutir, digamos assim, o debate crítico da América Latina, que é o marxismo, que é José Carlos Mariado. Então, o que é que eu pensei? Eu pensei em trabalhar com três grandes nomes para discutir, digamos assim, esse antidiscurso da modernidade. Só que o seguinte, isso aqui, eu coloquei para mim também, para quem tiver interesse, é um laboratório de uma disciplina que eu estou amadurecendo para o ano que vem, espero que talvez presencial, não sei, mas se não for presencial, vai por aqui também. Que eu quero retomar esse conteúdo agora numa disciplina oficial do mestrado e doutorado em filosofia. Ver se eu consigo emplacar lá numa optativa dessa, de política, de não sei o quê, qualquer optativa dessa, sem futuro, mas eu boto futuro lá dentro, entendeu? Então, a ideia é pegar uma optativa dessa, de qualquer linha, pouco importa, porque a optativa você pode se matricular como quiser. E aí a ideia era colocar, e eu pretendo acrescentar um outro nome, que eu acho que faltou um quarto nome, que é um nome feminino importante, não é porque é mulher, mas é porque é mulher importante, que é Lélia Gonzalez. Pegar dois textos de Lélia, porque Lélia tem uma discussão importantíssima, veja bem, eu peguei um europeu, um argentino, um peruano e uma brasileira, e uma brasileira que tem formação em filosofia e que tem um debate importante sobre essa temática do pensamento colonizado. Me interessa muito isso e tem toda a obra dela no volume só, fácil de encontrar e tal, e eu acho importante que na filosofia se comece a ler pensadores dessa natureza que não são lidos na graduação, que é Lélia Gonzalez. Então, a ideia seria trabalhar com, na graduação, na pós-graduação, nessa disciplina, com Edúcio, com Domênico Lossurdo, com José Carlos Mariátegui e com Lélia Gonzalez, tentando perceber essa ideia de antidiscurso da modernidade. Então, o tema, o mote, é o antidiscurso da modernidade em Dúcio, em Mariátegui, em Lossurdo e em Lélia Gonzalez. Pronto, eu já separei aqui o material, já tenho todo o material, não é muita coisa, inclusive, mas é basicamente o que a gente já leu aqui, um capítulo de Dúcio, aqui do Lossurdo serão só três capítulos, hoje, por exemplo, eu acabo Lossurdo, e de Mariátegui, eu já separei também, são dois capítulos do livro Os Sete Ensaios sobre a Realidade Peruana. Então, veja, a ideia é construir um pensamento crítico não colonial, esse é o meu projeto de vida e tal. é a possibilidade de uma filosofia não colonial, a possibilidade de um pensamento filosófico não colonial, porque a ideia de pensamento crítico ainda pode ser colonial. É isso que eu tento dizer e tem gente que não entende. E, com isso, eu não estou desprezando o pensamento europeu, longe disso, não vou fazer isso, não tem sentido. Agora, também não tem sentido absorver o pensamento europeu acriticamente, eu acho isso, acho lamentável, não é dialético isso, não é dialético, eu acho que Marx é fundamental na minha vida, na leitura do mundo, cada vez mais atual, só um idiota completo, um dominado por esse direitismo tolo, que não percebe a atualidade da crítica do capital de Marx. Estamos vivendo isso, vendo isso, inevitavelmente, você olha para a África, você olha para a Ásia, você olha para a Coreia do Sul, cara, não tem como não ver, digamos assim, o que significa a lógica do capital. Agora, eu acho importante perceber uma coisa que Trotz já falava, que é o desigual e o combinado. A coisa é desigual e combinada, a relação entre Europa e Brasil não é igual, é desigual. Então, a ideia de perceber um pensamento crítico e acrescentar o epíteto não colonial, para mim, é importante. O não colonial é ler a partir da América, é ler a partir dos de baixo. O nome é um pouco importante, mas é isso, a partir da América, a partir do decolonial ou a partir do de baixo. E aí eu vejo que mesmo um europeu como Lozudo fez isso nesse livro. Esse livro é uma obra-prima, eu acho. Eu acho uma pena que esse debate com Lozudo é para não ler Lozudo, é uma pena. Lozudo virou personagem não grata no Brasil. Eu fico pensando, só o Brasil tem isso, cara. É coisa que parece que é jabuticaba nossa aqui. É a jabuticaba que só dá aqui. É brigar contra Domênico Lozudo, a gente tem uma tragédia dessa, uma tragédia fascista, um governo fascista, um debate sobre cristofobia, um debate seríssimo rolando e a gente preocupado com Domênico Lozudo. Cara, ou é falta do que fazer. Minha mãe achava, minha mãe sempre achava, ela é assim, meu analfabeto, né? Ela achava que uma trouxa de roupa ajuda muito nessa hora. Ajuda muito, porque ocupa a mente de gente desocupada, cara. Que é coisa de gente desocupada. Eu vou perder meu tempo com alguém que diz, mas o mero Lozudo é stalinista. Paciência, boa tarde, eu continuo a vida. Eu não vou perder meu tempo com isso. Não há sentido nisso, assim. Parece que tudo bem. Se o Brasil estivesse bem, eu até entenderia. Vamos lá debater estalinismo ou trotiquismo, quem é melhor. Vamos fazer um debate, vamos fazer um campeonato. Eu propunha, inclusive, um jogo de futebol de salão. Os trotiquistas de vermelho, os stalinistas de vermelho e branco. E aí a gente fazia, não custa nada, entendeu? Bené, Bené é stalinista. Bota Bené no gol, goleiro, no goleiro stalinista. Então, assim, agora eu vou perder meu tempo com isso, minha irmã. É, sinceramente, é coisa desocupada. Aí é foda, não vou. O cara escreve um livro desse, que é uma pesquisa da porra. Pesquisa absolutamente extraordinária. É pesquisa rara. Não há no Brasil nada à altura. Não é à toa que veja. Veja como é o comércio. Não sei se vocês sabem. Esse livro está sendo reeditado por outra editora. Entenderam agora? Esse livro está sendo reeditado por outra editora. A editora, a autonomia literária, vai reeditar com o novo prefácio o livro. Pronto, a editora é mais sábia do que os debatedores marxistas. Primo, vocês brigando aí, a gente vai reeditar o livro. Então, assim, não há. É umas coisas que, sinceramente... Então, veja, o projeto é esse. É um projeto laboratório de uma disciplina. Eu tinha dito desde o começo, não enganei ninguém. Então, a ideia era montar aqui, aproveitar esse momento de pandemia, rede social, que a gente está meio enfurnado, e tal. E a ideia era montar um laboratório a partir desses autores. Inicialmente, Henrique Dulce. E aí, obviamente, eu faço todo um métier introduzindo a filosofia da libertação, a filosofia da libertação norte-americana, a obra dele e tal. E depois, prioriza o texto do antediscurso. A mesma coisa com o Domênico Losurdo, não é? Só que eu vou trabalhar, na pós-graduação, três capítulos só do A Contra História do Liberalismo. Depois, o José Carlos Mariátegui, peruano fundamental, grande intelectual, de morte precoce, um pensador altamente profícuo, inteligente, criativo, plural. Mariátegui é um peruano que sempre deve ser mais lindo nesse país, tal. Então, Mariátegui, tal, e no caso da pós-graduação, na disciplina, quando oficializar, eu vou acrescentar Lélia Gonzalez. Então, você tem um europeu, um argentino, um peruano e uma brasileira, no sentido de discutir o pensamento crítico não colonial. As possibilidades de um pensamento crítico não colonial, a partir da ideia de um antediscurso da modernidade, né? Pronto, esse é o projeto, foi o projeto do curso, então, hoje eu termino Domenico Losurdo, na próxima quinta eu entro em Mariátegui, mais três, aí termino o curso, e o ano que vem, a disciplina para quem tiver interesse na pós-graduação em filosofia. Muito bem, é isso, vamos para frente. Veja, eu, desde a semana passada, que eu venho sugerindo, e deixei uma semana a mais de propósito, para que a gente reflita, pense um pouco o que foi a Revolução do Haiti. Acho que no Brasil se lê muito pouco sobre a Revolução do Haiti. Olha, quando você lê, eu separei, na verdade, três livros que tratam da Revolução do Haiti, juntamente com o Losurdo, então, o Losurdo trata do Haiti, a filósofa americana dos Estados Unidos, Susa Sontag, trata do Haiti, C.L. R. James tem o livro mais importante sobre o Haiti, é, para mim, um dos grandes historiadores do século XX, esse historiador negro de Trinidad e Tobago, mas que, na verdade, viveu sua vida na Inglaterra, não é C.L. R. James. Esse cara tem um livro que é daqueles livros que deve ser lido com calma, mas deve ser lido, porque tem uma importância, para mim, grandiosa. A primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei impactado, porque ele é muito importante. É esse aqui, esse livro é de uma importância, que eu acho que nós, no Brasil, ainda não avaliamos a importância desse livro, e não só a importância enquanto historiografia. Eu falo a importância política dele para nós hoje. Eu não falo apenas, porque tem gente que pode estar pensando, ah, ele é um grande historiador, o trabalho de fonte, uma coisa do passado e tal. Não, eu vejo uma grande atualidade desse livro. O debate hoje sobre o pensamento negro, sobre negritude, sobre o próprio debate sobre revolução. Ontem mesmo, lá no grupo sobre B&B, alguém colocou, mas como é que a gente sai dessa, ser de esquerda, política identitária, até Magazine Luiza, onde a gente discutiu. Eu acho que C.L. R. James dá uma dica, para além de Magazine Luiza e tal. Eu acho que C.L. R. James está um pouquinho mais avançado do que a dona Luiza. Eu acredito nisso, eu defendo o relém. Mas está mais avançado um pouquinho. Um pouquinho, não é muito, não, mas um pouco. Então, assim, eu fiquei encantado. Agora, vamos supor que você não tenha paciência de ler o livro inteiro. Aqui tem uns ensaios dele maravilhosos. Aqui tem um ensaio desse homem, que se ele só escrevesse isso, já tinha se tornado um clássico. Esse ensaio aqui, esse ensaio aqui, curto ensaio. Eu vou me remeter basicamente a esse ensaio hoje, e menos a esse livro, porque o ensaio veio, obviamente, do livro. Só que ele amplia, ele amplia a noção de negro. Ele, na verdade, eu diria C.L. R. James, ele reconstrói uma concepção de negro, da figura do negro, da figura não só do negro enquanto africano, mas da concepção de negro numa relação em termos de sociedade. Eu acho isso fundamental. Ele faz uma coisa que no Brasil, eu diria, sabe quem fez no Brasil algo semelhante ao projeto dele? Eu não sei se vocês já leram. É um escritor chamado Clóvis Moura. Alguém já ouviu falar nesse homem aqui? É esse homem aqui. O Clóvis Moura americano é C.L. R. James. O C.L. R. James brasileiro é Clóvis Moura. Clóvis Moura. É assim, paciência, talvez alguém tenha lido. E digo mais, vou dizer aqui sem medo de errar. Clóvis Moura, eu estou falando de um marxista, viu? Não estou falando de uma... Estou falando de uma... Até morrer. Tem um livro que é daqueles livros que devem ser tombados como patrimônio material da cultura brasileira, que é um livro filmado A Sociologia do Negro Brasileiro. Então, assim, isso é uma obra absolutamente marcante. Foi reeditada agora pela editora Perspectiva. Estou esgotada há 200 anos pela editora Atos, com um livro lançado em 1988. Então, eu estabeleço uma relação metodológica entre C.L. R. James e Clóvis Moura. Foi um nordestino. Não sei se sabiam. Era um piauiense que viveu toda a vida em São Paulo, mas era um nordestino, um colega nosso aqui. Então, veja, essa ideia de... É exatamente a dialética do negro. Isso mesmo, Jefferson, também. Qualquer coisa, Jefferson, de Clóvis Moura, meu velho. Eu citei A Sociologia do Negro, que é que me marca, mas, assim, qualquer coisa, a que você citou também, qualquer coisa, qualquer livro de Clóvis Moura. É impressionante. Eu descobri que Clóvis Moura tem um livro sobre o negro no cordel brasileiro, que é o primeiro livro sobre isso. Descobri que ele tem um livro sobre isso. Eu não sabia. Descobri coisa recentemente. Então, veja, eu... Então, C.L. R. James é o nosso tema aqui. Um dia será Clóvis Moura, mas hoje é C.L. R. James. Então, ele... C.L. R. James é fundamental na leitura que faz do Haiti e tal. Então, eu resolvi hoje reunir três leituras sobre o Haiti. A de Lozudo, que é a nossa, para terminar, a nossa leitura clássica. A de Susan Bocco-Moros e a de C.L. R. James. São três leituras sobre o Haiti. Para você perceber a importância do Haiti, obviamente, o Haiti é do finalzinho do século XVIII e início do século XIX. Então, a Revolução do Haiti acontece ali no final, 1796 para 1804. Esse período ali foi um período muito importante do Haiti que se chamava Santo Domingo, inclusive. Agora, eu queria recomendar com muita vivacidade, eu acho que eu já falei a semana passada, mas eu vou voltar aqui. Você vai no YouTube e coloca a palavra Revolução do Haiti e o Direito. Você coloca no YouTube Revolução do Haiti e o Direito. você vai ter uma palestra de dois juristas e que também trabalham com a historiografia, Júlio Veloso e Sílvio de Almeida. Excelente. Excelente. Para mim, no YouTube, é o que tem de melhor sobre a Revolução do Haiti. O professor Júlio Veloso, ele conta a história do Haiti, como se deu a Revolução, como se deu, como estava Santo Domingo naquele período, a composição de classe, a posição dos colonos brancos, a posição dos negros, a posição dos crioulos, a posição de uma elite liberal. Ele explica. É uma aula em 50 minutos. Aí, depois, entra o professor Silvio de Almeida para falar da temática jurídica pós-Revolução do Haiti. Eu não sabia. A Revolução do Haiti trouxe uma mudança no direito. Interessantíssimo isso. Muito interessante. Então, o Silvio de Almeida comenta. Eu recomendo demais. Me ajudou muito. Você coloca no YouTube a Revolução do Haiti e o direito Júlio Veloso e Silvio de Almeida. Pronto. É as referências que eu tenho. E as nossas que estão aqui. Roberto. Oi. Pode falar. Pode falar. O engraçado é que eu tomei conhecimento da Revolução Haitiana lá na Escola de São Lázaro, na UFBA, na Bahia. e era engraçado porque tinha uma conotação exatamente na perspectiva de compreensão da totalidade, né? Como assim? Porque a Revolução Haitiana fez com que se retomasse o que foi chamado de segundo ciclo, açucareiro na Bahia, onde o processo de escravidão transatlântica começou a migrar para o norte, né? e para a parte mais ocidental, que é o pessoal do Benin, ali do Golfo do Benin. Aí essa relação, a gente sempre está discutindo isso sobre o avanço de um lado e sem ter a noção de totalidade. Acho que esse debate, inclusive, está no Pantera Negra, né? Por incrível que pareça. Sim, sim. Olha, eu, Bené, você lembrou bem uma coisa que eu acho fundamental, que é, eu diria, é um segundo momento de um curso como esse, que eu não me sinto capaz de fazê-lo, mas você indicou muito bem, que é o seguinte, que é os rebatimentos posteriores à Revolução do Haiti. Por exemplo, na Bahia, nos Estados Unidos, na Europa, na Europa, porque foi o seguinte, o Haiti, pela primeira vez, colocou medo nas classes dominantes. Isso, para mim, é CLR James que diz, o Haiti, pela primeira vez, fez as classes dominantes terem medo, porque o Lozuda, ele compara a Revolução Americana e a Revolução do Haiti e ele percebe uma diferença fundamental. Não sei se vocês já perceberam, é a diferença óbvia, há uma diferença fundamental. Uma Revolução aboliu a escravatura, a outra intensificou, a outra intensificou e continuou liberal, veja que coisa linda, continuou liberal, defendendo a liberdade do indivíduo e radicalizou a escravidão, enquanto que a outra aboliu, aboliu e criou uma legislação cosmopolita, como diz o professor Silvio de Almeida. Mas, Bené, eu acho interessante esse debate para além do Haiti, os rebatimentos culturais e políticos da Revolução do Haiti. Eu acho que é um debate importantíssimo, porque diz muito da atualidade. Aquele historiador e escritor negro que escreveu o que é racismo, é Rufino. Joel Rufino, ele diz uma coisa muito importante, ele diz que os nossos antecedentes para debater socialismo, além de Marx e do anarquismo, é zumbi e a Revolução do Haiti. Então, ele junta, ele diz, é fundamental o debate sobre a Revolução na América Latina e no Brasil, diz Joel Rufino, que junte Marx, que junte o anarquismo, que junte o Haiti, que junte o zumbi e os aclombamentos a partir da Serra da Barriga. Então, veja, o Joel Rufino, eu acho importante, foi Joel, no teu caso, foi a Bahia, no meu foi Joel Rufino, que é importante e tal. Olha aí, alguém citou aí, quem foi que citou? É muito rápido, eu não consigo ler, eu estou ficando velho, quem foi que citou aí? Citou um professor de outro lugar, que também faz essa leitura que o Bené fez. Alguém está acompanhando? Eu não sei. Acho que foi Letícia. Letícia, diga aí, explique aí. em nome de Jesus? Não, é o professor Samuel Vida, é um professor do curso de Direito da UFBA, e ele tem um curso chamado Constitucionalismo Negro na Escola Superior de Advocacia da Bahia, e está disponível. E tem um momento que ele trata, ele traz a questão do Haiti para as contribuições da Revolução, para o Direito Brasil. perfeito. Por favor, se tiver como disponibilizar o link, faça aí, porque eu conhecia o Silvio Almeida, que eu acho que você conhece também. O Silvio Almeida trabalha também, mas quanto mais tiver, melhor. Veja que coisa boa, entendeu? São três vídeos. Eu disponibilizo aí o 1, a aula 1. Eu não conheço. Como é o nome do professor? Repita, por favor, que eu não conheço ele. Ele é o professor Samuel Vida. é um professor da faculdade de Direito. Ele é um militante do movimento, já tem uma trajetória. Querida, eu vou lhe ser sincera, a minha surpresa é da faculdade de Direito, imagina. Olha, da faculdade de Direito é para você dizer assim, Deus existe, porque não é brincadeira. Olha, aqui está falando alguém que conhece o direito de longa idade, meu querido. Não é brincadeira, não, mas paciência, né? Ele tem, inclusive ele tem um programa dentro da faculdade de Direito, que é Direito e Relações Raciais. Perfeito, perfeito. E ele tem uma, ele também fez uma, ele fez, acho que está fazendo um doutorado na UNB. E aí o pessoal da UNB também tem um grupo chamado Maré, da UNB. Certo. E eles estudam também a questão do Haiti. Ótimo. Maravilha, saber disso, Letícia. Eu, 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 eu fico feliz, porque, olha, eu, eu depois de a palestra do professor Silva Meda e do Júlio Veloso, eu fiquei impressionado, não sei se você viu, eu lhe recomendo, Letícia, que veja. Eu fiquei impressionado e talvez o professor Vida também conheça, né? Eu acho um trabalho fundamental. Olha, o Armédio está citando aqui o João José Reis, que é também da UFBA, a UFBA hoje está bombando, Letícia citou um professor do direito, a Armédio citou, João José Reis é da história. Esse não me surpreende, porque esse... Ô, Romero, você não viu ainda os finados, o Biratã, cara, existia um núcleo muito forte ao ponto, na UFBA, ter especialistas em etnias específicas, cara. Tem um monte de gente muito boa lá. Vocês vão dizer que a Bahia vai fazer a revolução primeiro. Rapaz, a Bahia é o centro do mundo, rapaz, é o epicentro. Agora, eu acho o seguinte, o time da classe operária baiana é o Bahia, se o Bahia estiver na vanguarda, vai. Não vai nunca, o Bahia representa o mal, rapaz. O corredor das vitórias, se for vitória, não vai. O Armed, o João José Reis vai estar numa live lá do Observatório da Capoeira, no mês de novembro. Pergunta por quem ele tosse, se não é pelo Bahia. Pergunta. Eu já deixo de entrevistar, eu já deixo de entrevistar. O torcedor do Bahia roxo, de luta, não é homem de luta, homem de luta. Aí, veja, olha, eu, sinceramente, fico muito feliz com isso, Bené, Letícia, agora Armed colocou o João José. É essa tradição, veja, a gente precisa recuperar essa tradição. Porque o danado é que, é, alguém falou aí, Marighella, Marighella também é torcedor do Bahia. Marighella fez o índio do Bahia. Marighella é importantíssimo, Jefferson, importantíssimo. Então, veja, essa... Ô, Romero, agora, na boa, para, para, parou, parou, parou. Marighella, cara, tem uma biografia do cara, de Carlos Magalhães, que, inclusive, é torcedor do Bahia, de Mário Magalhães, dizendo que o cara é torcedor do Vitória, e a família toda confirma isso, e você vem dizer isso, que escreveu até hino. Rapaz, eu vou provar. Se enxergue, Romero. Deixe suas frustrações. Quem de esquerda está no Bahia, para você estar se orgulhando assim? Mas, Jefferson... Você tem o Jorge Wagner, o Jacques Wagner, que é do torcedor do Bahia, pô. Jefferson é do Vitória, já perdeu um ponto aqui. Já perdeu um ponto. Então, aí, veja, minha gente, é o seguinte, essa tradição, eu acho fundamental recuperar. Bender tem razão, Marighella era do Vitória. Lamentavelmente, é assim, ninguém é perfeito, eu entendo, ninguém é perfeito, isso acontece. Então, assim, veja, essa tradição sobre o Haiti, eu acho fundamental, fundamental sempre voltar a ela, e vocês vão ver, eu vou dizer algumas coisas aqui, a partir do Osurdo, inclusive, a partir do próprio CLR James, que tem mais coisa que eu diria que é importante na rebelião do Haiti, tá certo? Então, vamos lá. Veja, para aqueles que estão acompanhando aqui, eu vou indicar as páginas do Osurdo. É basicamente da página 139 à página 194. Aí, nesse eixo aí, você tem o debate sobre a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução do Haiti. Letícia citou aí, o professor Marcos Lustosa, esse eu conheço, Lustosa eu conheço. Então, já tem uma listinha aí, não é? Letícia citou, que está no chat, quem quiser aproveitar, o pessoal da UFBA, da Bahia, eu indiquei o vídeo do Silvio Alveda, depois, Carlos, se você puder colocar aí, viu, Carlos? Disponibilizar, o vídeo é fácil, é colocar a Revolução do Haiti e o direito, só tem isso no YouTube. E aí, para quem tiver interesse, né? Então, veja, o Osurdo, a Revolução do Haiti, ela vai acontecer em vários processos, é um processo, não foi automático, entre 1791 e 1804, né? E eu diria o seguinte, tomando aqui uma tese de Losurdo, diz Losurdo, a Revolução do Haiti, ela está no projeto liberal moderno e ela é a sua contradição. Então, a Revolução do Haiti, ela está no projeto liberal moderno, ela está no projeto da modernidade, não dá para tirar o Haiti da modernidade, até porque o processo de colonização do Haiti se dava pela França europeia moderna. Então, há uma ligação direta, só que, ao mesmo tempo, o Haiti não é apenas uma visão da modernidade, o Haiti é a contradição da modernidade. E é isso que eu diria, o grande mérito de Losurdo que a Boc Morse vai falar um pouco depois, CLR James não trata desse tema, que é a Revolução do Haiti como a contradição da modernidade, ou sendo de maneira mais evidente, explicita radicalmente os limites do liberalismo. Então, a grande novidade da Revolução do Haiti é explicitar radicalmente os limites do liberalismo. Círio, eu vou dizer, vou dar um exemplo para você entender o limite desse liberalismo. Os colonos brancos, fazendeiros, racistas até o talo, eles defendiam a Revolução Francesa na Europa. Então, veja, na Europa, eles defendiam a revolução contra a monarquia e contra a igreja, agora, no Haiti, eles defendiam a escravidão. Pronto, entenda, na figura do colono branco, perdão, na figura do fazendeiro branco, aquele que tinha a maioria das terras na região de Santo Domingo, que é antes do Haiti, aquilo ali tudo era chamado de Santo Domingo, o que é que você tem ali? O que nós temos ali é o fazendeiro branco, ele é liberal na Europa e é escravista no Haiti. eles, inclusive, serão a maior resistência à abolição da escravatura, inclusive, eles não imaginavam a abolição da escravatura. Agora, você tem gente que não imagina, porque hoje o Haiti vive em situação de domínio tão cruel e de pobreza tão extremada, que você não imagina que aquela região ali já foi uma das mais ricas do mundo. Olha, aquela região ali de Santo Domingos, principalmente a partir de 1850, aí é um dado do professor Júlio Veloso. Júlio Veloso diz, a partir de 1850, aquela região era uma das mais ricas do mundo, era quem mais ricava o mundo. Eles usaram técnicas industriais de produção de cana-de-açúcar e de produção do açúcar, o açúcar era, digamos assim, o monopólio do açúcar no Atlântico. O monopólio do açúcar no Atlântico e nas Antilhas. Aquilo ali era o ouro, o ouro que foi o ouro, em tempos anteriores, foi o açúcar naquele período. E, consequentemente, para você ter uma ideia, a metade da riqueza da França dependeria daquilo ali. Você queria dizer, sem o Santo Domingos, a França, ela ia abaixo economicamente. Isso não é pouca coisa, o que vai dizer o professor Júlio Veloso. E, consequentemente, ali era, literalmente, um barril de pólvora. Porque, veja bem, o Santo Domingo, ele era um barril de pólvora, por quê? Porque, primeiro, Júlio Veloso vai dizer isso, a Médici citou muito bem aí, o professor João José Reis, que também vai dizer isso, que é assim, e que está na tese, que é a tese principal de CLR James, que é assim, o negro que não se rebelou só existe no livro capitalista. Então, é sempre rebeliões. Para se ter uma ideia, o professor CLR James, ele fala de guerrilhas negras naquele período, no plural, que era assim, movimentos guerrilheiros, ele diz até uma frase clássica, que um negro armado, ele não volta mais a ser escravo. Isso é uma frase célebre, o negro armado não volta mais a ser escravo, não tinha mais condição. Então, assim, o professor Júlio Veloso repete também essa frase, que é o seguinte, você tinha, entre ali, principalmente, entre 1850 e 1890, vai ter uma série de rebeliões, que é muito semelhante à tática aqui de zumbi e dos quilombos. Tática semelhante será usada no Haiti. É se rebelar, se refugiar nas matas, organizar de maneira igualitária a vida, e principalmente para enfrentar os fazendeiros brancos. E porque, veja bem, quando um negro rebeliado daquele era pego, ele era, basicamente, esquartejado. O professor Júlio Veloso fala isso, o CLR James fala isso, o próprio Domênico Lousudo fala isso. Olha, um negro rebelde era o maior ódio do fazendeiro branco. O maior ódio do fazendeiro branco era um negro rebelde. Assim, eles não concebiam um negro rebelde. E eu diria, dentre as origens do racismo, essa é uma delas. Essa é uma delas. A ideia de não aceitar um negro livre, a ideia de não aceitar um negro não escravizado, a ideia de não aceitar um negro autônomo, está na origem do racismo ocidental. Não se iluda. Eu não tenho dúvida disso, o professor Silvio Ameda é que fala isso, e para mim ele está coberto em razão. O racismo, ele não é uma coisa natural, nem sempre existiu. Então, assim, ele foi originariamente servado na cultura ocidental e, coincidentemente, em períodos de hegemonia liberal enquanto pensamento e enquanto prática política na Europa. Então, nesse sentido, a ideia de que, a partir do século XVIII, se intensificam as rebeliões de escravizados. Ô, Romero. Oi, pode falar. Se até o Fantástico, que é aquele programa que você gosta do Mingau, que você agora está trocando pela Rede Recó, que a gente sabe, ele anunciou o processo de redescoberta que nos anos 10 e 20 do século XX, se descobriu uma civilização tão avançada quanto a civilização egípcia, que é a rede do Egípcio, só que eram de pessoas negras, exatamente para negar essa condição do negro ter a possibilidade de desenvolvimento intelectual, os caras esconderam essa descoberta, só para você sentir o drama, como é que a coisa era pesada. Nos dias atuais, século XX, viu? Dias atuais é exagero, é do tempo de Romero. Sim, Romero, você continua vendo o Fantástico, né? Não, é isso mesmo. Eu diria que é são elementos que a gente descobre o racismo dessa forma, né? Eu gosto muito dos exemplos e dos estudos do professor Silvio de Almeida, Silvio Almeida é de muito respeito nesse sentido e ele trabalha muito essa ideia, ali onde não aparece ter racismo é onde exatamente tem, nesse caso do Haiti é perfeito, e agora o CLR James ele é que de fato vai revolucionar essa concepção do negro, CLR James ele vai dizer a frase célebre dele, né? Que eu acho de uma importância grandiosa, né? E é essa que está nesse livro aqui, ele diz assim, o negro dócil é um mito, o único lugar onde os negros não se rebelaram é nos livros dos historiadores capitalistas. Ele repete isso em dois lugares, né? E é uma frase célebre dele e de fato, quando você olha o Haiti, todo esse período de rebeldia, obviamente, são rebeldias, muitas delas derrotadas, são rebeldias derrotadas, a história está cheia disso, né? Agora, eu faço aqui um apontamento metodológico de um livro que eu li e que marcou muito, talvez, um dos poucos livros que eu entendi dele, porque é um pensador tão estranho para mim muitas vezes, é um pensador chamado Slavoj Zizek. Zizek tem um livro chamado Em Defesa das Causas Perdidas. Toda vez que eu leio esse livro, que eu me recobro algumas teses desse livro, eu me lembro do CLR James, do Jacobinhos Negros, esse aqui. Por que eu me lembro? Porque é o seguinte, Zizek vai dizer uma coisa que eu acho extraordinária nesse livro. Esse livro de Zizek é sobre revoluções. ele começa na Revolução Francesa e termina na Revolução Cultural Chinesa dos anos 70, dos anos 60, final dos anos 60 e anos 70. E Zizek diz uma coisa que eu acho primorosa, ele diz assim, olha, não é porque uma causa foi derrotada que ela estava errada. Então, a história demonstra exatamente o contrário, não é porque uma causa foi derrotada que ela estava errada. A derrota não tem vínculo necessário com a ideia de estar errada. Então, poderia ser uma causa justa, nobre e uma causa, digamos assim, que pensava de maneira totalizadora certas condições de vida e que foi derrotada por quem não prestava. Então, para Zizek a história não tem justiça, não há uma... Zizek não é um panglosiano que leu esse fascista desse Leibniz. Não era isso, ele não é um leibniziano. Então, Zizek não acredita que a justiça está escrita na história. Não, a justiça se faz na história, não está escrita, não tem final feliz decretado de maneira nenhuma. Então, ele diz que, na verdade, muitas causas derrotadas não é porque elas foram derrotadas que elas estavam erradas. Essa tese de Zizek eu acho importantíssima. Para quem tiver interesse, ela está no livro chamado Em Defesa das Causas Perdidas, editora Boitempo, Slavois e Zizek. O problema de Zizek é que eu tenho medo de indicar a obra dele porque tem hora que eu não entendo nada do que ele escreve, não sei o que ele quer, não sei o que ele diz, e aí eu pulo, eu pulo. O que eu não entendi, eu pulo, não tenho mais idade para estar perdendo tempo. Agora, esse livro, eu fiquei impactado. É um livro que me marca muito, é para mim, o melhor livro de Zizek que eu li da minha vida é esse, em Defesa das Causas Perdidas. Então, e me lembra CLRJ, porque CLRJ vai dizer semelhante dos negros. Veja, várias dessas rebeliões, se você tomar as rebeliões que tivemos de 1850 até 1890, pequenas rebeliões, elas foram derrotadas, os negros foram massacrados, boa parte deles foram esquartejados, sempre para dar exemplo, para dizer assim, não façam isso, se fizerem, olha o resultado. Esse era o exemplo, que é um exemplo, é bom deixar claro, esse exemplo foi criado pelos romanos, foram os romanos que criaram esse tipo de coisa na tradição ocidental, de expor corpos esquartejados em cruzes para as pessoas verem e não repetirem e tal, entendeu? Então, isso era próprio, isso foi criado pela cultura romana, isso foi criado pela política imperial romana, eles inventaram isso, que era a chamada morte exemplar, como diz o filósofo Cícero, e tal. Então, era tipo, de um modo geral, das políticas imperiais, porque isso foi feito nas colônias africanas, dominadas pela Europa, e tal. Então, assim, é típico de políticas imperiais. Agora, não é porque o império fez isso, veja, não é porque fez isso que necessariamente a causa estava errada, não confunda as coisas, né? Uma causa não está, não é porque ela foi derrotada que ela estava errada, aí até dizer que eu, eu sinceramente concordo integralmente com Eslavói Zizek. Então, veja, continuando, o Haiti representava uma riqueza imensa a partir da exploração, a partir da exploração do trabalho escravo, o Haiti, o Santo Domingo, é o maior exemplo do que é a escravidão para o capitalismo. Para quem tem dúvida, ficou na cabeça alguma dúvida, do que foi a escravidão para o liberalismo, o Haiti é a prova definitiva, né? Representa a riqueza por uma exploração brutal. É uma casta de brancos fazendeiros, e, para você ter uma ideia, para 40 mil brancos, Santo Domingo tinha 500 mil escravos. Em 1890, o Haiti, ou Santo Domingo, tinha 500 mil escravos, entre 500 e 550 mil escravos, diz o professor Júlio Veloso, diz CLR James. antes de ler James, eu não sabia que era esse o número da população escrava. Você imagina, uma região que tinha 500 mil escravos trabalhando de domingo a domingo, manhã e tarde, na plantação, produção, é aquilo que ele chama de plantation, na plantation, que é o sistema mais brutal de plantação que tem. Olha, não é à toa que uma escritora portuguesa, chamado Grada Quilomba, ela escreveu um livro mais Memórias da Plantação, que, em inglês, é Memórias of Plantation, que é plantation aqui, plantação aqui, para nós, dar a entender que é lavoura. Não, plantation é um sistema que diz respeito à condição fundamental da prática escravocrata. Então, assim, Grada Quilomba, ela faz uma reflexão muito interessante, a ligação das plantation e do racismo. Não sei se alguém já viu esse livro, chama-se Memórias da Plantação, Grada Quilomba. A editora não lembra agora, eu tenho esse livro, li faz um ano. Esse livro tem, acho que tem uns dois anos no Brasil. A editora não lembro. Se alguém lembrar, coloque aí, por favor. Memórias da Plantação, Grada Quilomba, um carro. Uma escritora, artista, portuguesa, já teve no Brasil, lançou o livro, que eu fiz no Brasil. Então, veja, 500 mil escravos, além de comerciantes de toda sorte, pessoas livres, que eram chamadas de criolas ou pessoas de corpo. Eu desconfio, inclusive, que a palavra pessoas de corpo foi inventada ali naquela região do Haiti, que é uma coisa que durou muito até o século XX, pessoas de corpo. É um termo dado a um tipo de negro livre, ou, principalmente, aquela figura mestiça, que nasceu de uma mãe branca com o colonizador francês, o militar francês, geralmente filhos de estupro. Uma característica da mestiçagem é a origem no estupro. Só para você ter uma ideia da... Romero, o João José escreveu um livro recente agora, Ganhadores, que é exatamente também uma perspectiva de organização social, onde o cara era escravo, mas ele prestava serviços para além do serviço com o seu dono, e eles chamaram de escravos de ganho. Não sei se você já ouviu essa expressão. Já? E a partir daí... Ganhadores. Eu li o livro até... Você é um cara danado, você é um cara para porradão. É importante ler. Isso, isso mesmo. Eu concordo plenamente. Continuo estudando, continuo estudando, Romero. Continuo estudando. E é depois da Revolta dos Malês. Ele situa na linha da Revolta dos Malês. Ele analisou... Esse livro é importantíssimo. Editora Companhia das Letras. A foto desse livro... Só a foto desse livro já vale o livro. Repare aí. Repare a foto do livro, a capa do livro. Ganhadores. João José Reis, editora Companhia das Letras. É impressionante. É editora Cobogó. Cobogó. Acho que faltou um N, Carlos, aí. A editora do livro de Grada Quilombo. Perfeito. Então, veja. Fica a referência que o Benete disse aí do João José Reis, de fato, ganhadores. Então, veja. Essa... Agora, é importante perceber também que havia um time do movimento abolicionista, não sei se sabem disso, pequeno ainda na França. Inclusive, fazia parte desse time pequeno de abolicionistas, filósofos como Rousseau, que não era escravista, Montesquieu, Condorcet. Condorcet talvez seja o mais importante. Jurista, nobre, inclusive, era um nobre abolicionista. Ironicamente, era uma das seguras mais radicais na defesa do abolicionismo. Era Condorcet. Pouco estudado no Brasil, um pena, né? Mas Condorcet é importante. Condorcet faz parte dessa tradição de filósofo iluminista. Montesquieu... Oxente, Romero. Jorge Carvalho dava aula com Condorcet, cara. E fazia questão de mostrar a edição original dele, de Lisboa. Esse é um revolucionário importante, bem citado. Isso mesmo, grande revolucionário. Bem citado aí. Eu nem vou repetir o nome porque eu tenho mal o que fazer. Veja, o Condorcet... Então, havia um movimento tímido, obviamente, abolicionista, não era grande coisa, mas foi importante, é bom citar, porque é o que a gente chama de abolicionismo tardio na Europa. Eles só vão surgir no século XVIII, depois de 200 anos de escravidão, é que essa galera vai dar as caras. Acho que é importante perceber também algumas inquietações daquilo que chamou-se de povo, ou pasmem, a burguesia já foi povo uma vez na vida, da burguesia branca francesa, que, de certa forma, era uma classe e foi fundamental para a revolução. Como diz a professora Iná Camargo Costa, a burguesia foi revolucionária durante 24 horas, quando tomou o poder virou reacionária. Mas, durante 24 horas, a burguesia foi revolucionária, diz Iná Camargo Costa. Eu concordo com isso. Então, nesse sentido, veja, só que tem um detalhe, o burguês branco, o europeu, ele foi revolucionário na Revolução Francesa, de 1789. O branco fazendeiro, que foi revolucionário em Paris, ele era o escravocrata no Haiti. Pronto, essa questão é a mais importante de ser compreendida, porque essa é a grande contradição da filosofia política da história, da filosofia política moderna. É aquilo que vai dizer, estava no começo, quando a gente estava começando aqui, conversando, o texto do professor Vladimir Safatle. Será a grande contradição. O próximo que chegaram agora, Vladimir Safatle, ele apresenta esse livro aqui, Regue o Haiti. e Safatle, ele, no prefácio dele, ele começa dizendo o seguinte, ele diz assim, o título é A Descolonização da Filosofia da História. Começa Safatle, primeira frase, e a única, a mais importante frase do ensaio. Uma ausência assombra a filosofia política europeia, a ausência da escravidão. Pronto. Essa era a grande contradição. Por quê? Era bonito ser revolucionário na Europa e era fundamental ser escravocrata no Haiti. Entende agora? Era bonito ser revolucionário na Europa, mas era fundamental ser escravocrata no Haiti. E essa, esse exemplo que eu dou aqui do Haiti, na verdade, é o exemplo da história do liberalismo. de Locke até o Haiti, a história do liberalismo é marcada por isso. Com isso, eu não estou dizendo, ontem um professor amigo meu até me rebateu num grupo aí marxista, dizendo que, de fato, nem todos os liberais eram escravocratas, é verdade. Agora, ele cita todos dos final do século XVIII e XIX, Adam Smith, David Ricardo, aqui em Pernambuco, Joaquim Nabuco, de fato, todo mundo do século XIX. No século XIX, já não era mais moda nem fundamental ser escravocrata, porque, na verdade, o capitalismo já precisava de outra forma. Agora, quando, na verdade, foi necessário a escravidão negra para o capitalismo, todos eram escravocratas. Essa é o que eu disse ao meu colega, todos eram escravocratas. E não é à toa que Locke está no começo da história. E não só Locke, eu cito Locke porque talvez seja o mais queridinho do Brasil, Locke vai salvar o Brasil, inclusive, um dia. Então, veja, nesse sentido, a grande contradição que foi a escravdão negra, ela foi uma contradição para aquilo que foi uma revolução. Imagina, os caras fizeram uma revolução, a revolução moderna mais importante do Ocidente. A revolução moderna mais importante para o mundo foi a revolução francesa. E os brancos franceses que defendiam a revolução no Haiti defendiam a escravdão. Essa é, digamos assim, a grande tese de Losurdo. Isso está em Losurdo, isso está em Susan Buckmore, isso está em CLR James, isso vai estar nos leitores posteriores do que foi a revolução do Haiti. O Losurdo vai dizer isso com todas as letras na página 151 para quem tiver interesse da fonte. A leitura que Losurdo fará da revolução do Haiti misturada com a revolução francesa vai estar entre a página 150 e a página 170. Eu já estou lhe dizendo aí para você não precisar procurar muito. Entre a página 150, eu vou até nela no título dela, para a página 150, o título é a seguinte, olha o título, Os Colonos de São Domingo, o modelo americano e o segundo início liberado da Revolução Francesa. Pronto. Esse título aqui, só esse título aqui, cada título desse é uma tese. E aí segue, da página 150 à página 170, o Domênico Losurdo vai se dedicar à revolução do Haiti confrontando com a Revolução Americana. Já vou adiantando uma tese que eu acho fundamental. A Revolução Americana foi muito importante, ela é anterior. Inclusive, o seguinte, não sei se sabem, as duas revoluções fora da Europa e que foram anticoloniais foi a Revolução nos Estados Unidos, que a gente chama de Revolução Americana, e a Revolução no Haiti. Agora, a pergunta óbvia, qual é a diferença das duas? Enquanto uma aprofundou a escravidão e passou a ser a tragédia desse povo, que é o caso dos Estados Unidos, a outra aboliu a escravidão. Pronto. A diferença fundamental entre a Revolução dos Estados Unidos, das três colônias, contra a Inglaterra, e a Revolução do Haiti é que, no Haiti, se aboliu a escravidão. E se aboliu a escravidão constitucionalmente, inclusive criou o nome Haiti, porque o nome Haiti nasce depois da abolição da escravatura. Antes era Santo Domingos. E, além de tudo, o contrário dos Estados Unidos, que intensificou a escravidão. Assim como, para nós, existe uma coisa próxima, não é igual, próxima historicamente, entre o Brasil e os Estados Unidos, que é a herança escravista. Tanto a escravidão no Brasil como nos Estados Unidos tem algo semelhante enquanto herança, porque, de fato foi, nesses dois países, foi algo profundamente marcante do povo. Marcou. Marcou, indelevelmente, todo o país. A escravidão marca o Brasil até hoje, a escravidão marca até hoje os Estados Unidos. Então, assim, obviamente que as histórias são diferentes, as proporções históricas são diferentes, as consequências são diferentes. Eu não estou aqui igualando os Estados Unidos e o Brasil no tema da escravidão. Isso é ingenuidade quando não é quívoca a história. Agora, existe algo em comum que é a palavra escravidão que ela significou culturalmente para os dois povos, está certo? E, no caso dos Estados Unidos, fez uma revolução e não aboliu a escravidão. Fez uma revolução e não aboliu a escravidão. Muito pelo contrário, intensificou a escravidão. Sul e Norte se unificaram na escravidão. Quando o Norte vai lutar pela abolição da escravatura, já é tardiamente. Estou falando do século XIX. Veja, quando Abraão Lincoln está no século XIX, Abraão Lincoln é contemporâneo de Karl Marx. Recentemente, eu estava lendo as cartas dos dois. Uma delícia, uma coisa maravilhosa ler Marx orientando ideologicamente Abraão Lincoln. Isso eu morria, não sabia. Tinha me dito, eu não acreditei, mas eu lendo, o melhor é ler. Você lê Marx dando conselho a Abraão Lincoln. Primeiro, parabenizando Abraão Lincoln. Parabenizando Abraão Lincoln, depois dando conselho a Abraão Lincoln. Imagine, Lincoln, fazendeiro, rico, mas queria abolir a escravidão. Presidente dos Estados Unidos, Marx um fudido, fudido na Europa, no período em que Marx estava mais fudido economicamente, Marx falando com o presidente da República dos Estados Unidos. Olha, a história tem umas coisas muito irônicas, a história é muito irônica. Suponho que Lincoln não sabia da miséria de Marx, mas Marx resolveu se corresponder e Lincoln respondeu, Marx respondeu, acho que três ou quatro cartas, dezoito, e no período exatamente da guerra civil americana, entre 1861 e 1865, Karl Marx se responde, e não só Marx, Engels também mandou uma carta para Lincoln. Então, assim, veja, Lincoln está no século XIX. Então, quando os Estados Unidos lutam pela abolição da escravatura a partir do norte, século XIX, já tinha 100 anos, mais de 100 anos de revolução, já tinha toda uma estrutura da filosofia política federalista, os federalistas já tinham, Jefferson, já tinha passado, George Washington, tinha passado, Jefferson, toda a galera que a gente estuda aqui como exemplo de liberdade, todos contemporâneos da escravidão, todos, com exceção de Abraham Lincoln, Lincoln, sem dúvida nenhuma, será sempre uma exceção, mas, assim, todos contemporâneos. Para entender o seguinte, que não há, é isso que Lozudo vem dizendo, e a tese do livro é essa, não há mais o que dizer sobre Lozudo, o liberalismo é contemporâneo da escravidão, o liberalismo se alimenta da escravidão, o liberalismo tem vínculo orgânico com a escravidão, consequentemente, como diz, aí é Silvio de Almeida lendo Lozudo, Silvio de Almeida diz, o liberalismo é a origem do grande racismo ocidental, o racismo negro ocidental tem um pé no liberalismo, diz Silvio Luiz, Silvio Almeida, quem tiver dúvida, veja a palestra que eu dei, que ele dá no YouTube, o livro dele, Racismo Estrutural, não há dúvida, está no livro. Então, assim, eu concordo plenamente com o professor Silvio Almeida, acho que ele tem razão, as fontes são incontornáveis, não tem como, não respeitar essas fontes. E uma coisa que eu quero trabalhar aqui é, saindo de Lozudo, é chamar a atenção para CLRD. O Lozudo, eu acho que é o forte desse livro aqui, Lozudo não é um especialista no Haiti, o Haiti entra porque ele compara o Haiti com a revolução do Haiti com a revolução americana. Na parte 154, ele estabelece uma relação, e ele nos prova que a abolição da escravatura é a diferença, é um divisor de águas que separa as duas revoluções. Isso é Lozudo. Agora, CLR James vai dizer uma coisa que Lozudo só cita, mas não aprofunda, que é, tem outra diferença também. Aí é CLR James. Aí eu vou ter que recomendar citar de maneira apropriada esse ensaio aqui. A Revolução e o Negro. CLR James, nesse livro, ele vai dizer que também tem outra diferença. E óbvio. As lideranças da Revolução Americana eram fazendeiros e brancos. Quem eram as lideranças da Revolução do Haiti? Escravizados, ex-escravos e negros. Essa diferença é fundamental. CLR James como historiador negro percebe isso. Vamos lá. Qual é a maior liderança da Revolução do Haiti? Toussaint Liberti. Toussaint Liberti era negro. Dessaline era negro. Então, as principais lideranças da Revolução do Haiti eram negros. As principais lideranças da Revolução Americana eram brancas. Os negros colaboraram com a Revolução Americana? É fato. Colaboraram, sim. Participaram, sim. Agora, a, digamos assim, a abolição da escravatura só veio tardiamente, como no caso da Revolução do Haiti veio com a própria Revolução. Então, isso é a tese que, para mim, é fundamental de CLR James. Veja, essa tese, ela tem um valor cultural extraordinário, para além apenas de constatar o fato, quem liderou a Revolução da Revolução foram negros. a primeira grande Revolução negra das Américas foi liderada por negro, que é a Revolução do Haiti. Isso tem um valor simbólico muito grande. Veja, uma lendo a partir de Edward Thompson, a partir da história dos de baixo, digamos assim, é a Revolução dos de baixo, é a Revolução dos pobres, Revolução de escravizados, é a Revolução de gente que não tinha nada a perder, porque não tinha nada. que cumpriram, olha, cumpriram fielmente aquilo que diz Karl Marx. O proletariado não tem nada a perder a não ser as correntes que lhe aprisionam. Essa frase é de Karl Marx, não sei se os senhores e a senhora sabem disso, essa frase é de Karl Marx. Proletariado não tem nada a perder a não ser as correntes que lhe aprisionam, porque dizia Marx, não tem nada, o que é? A própria palavra proletariado é isso, não sei se vocês sabem, é uma invenção romana esse termo. proletariado vem de prole, é o cara que só tem, digamos, o corpo para se reproduzir, não tem mais nada. Proletariado, literalmente é isso. Quando você usar a palavra proletariado, pense bem, é nesse sentido. Então, assim, a revolução do Haiti, ela traz essa carga simbólica, por isso que ela tem que ser sempre apagada da história. Você não pode aprender nas escolas, você não pode aprender nas universidades. um adolescente negro não pode saber da revolução do Haiti, uma menina negra não pode saber da revolução do Haiti, você não pode saber do Haiti nas novelas, você não pode saber do Haiti no livro de história. É impressionante, é um apagamento de rastro da memória, é um apagamento da memória, é um apagamento seletivo da memória, e é um apagamento seletivo da memória rebelde. Entende agora? Não sei se os senhores e as senhoras entendem isso, isso é absolutamente fundamental. E foi preciso, inclusive, na Europa, fazer isso. Dentre os europeus, quem ajudou nesse apagamento foi Hegel. Hegel foi colaborar e eu quero terminar exatamente com isso, eu quero sair de CLRG Miloesud e ir para esta mulher aqui, Susan Bocomoros, eu não vou trabalhar esse livro, porque esse livro mereceria, um curso, porque esse livro é muito bom. Hegel, Haiti, eu não vou, eu vou ler uma frase dela, na verdade, eu vou ler duas frases dela que eu acho dela mesmo, da própria tal. A primeira frase diz Susan Bocomoros, no século XVIII, a escravidão havia se tornado a metáfora de base da filosofia política ocidental, conotando tudo o que havia de mal nas relações de poder. Então, a palavra escravidão sempre estava associada ao pejorativo, o que obviamente estava associado aos negros, entende? Mas como metáfora. Aí depois ela diz, a liberdade, seu conceito antítese, era considerada pelos pensadores iluministas como o valor político supremo universal. Só que a liberdade, continua, a dona sua Sontag, essa liberdade que era considerada valor político supremo universal, não era tão universal assim, porque ela só era para branco. Significa dizer, o universal era o branco. Essa é a grande contradição, né? E aí, ela termina esse livro, eu vou ler, eu estou lendo a primeira frase, o capítulo 1, e vou ler uma das últimas frases, o capítulo 12, são pequenos capítulos, na verdade. É 12, mas são curtos, ela termina o livro, o capítulo 12, dizendo uma coisa interessante, ela diz assim, ela começa nos fazendo uma pergunta, por que é importante encerrar o silêncio sobre Hegel e o Haiti? Por que é importante encerrar o silêncio sobre Hegel e o Haiti? Diante da aceitação final de Hegel da continuidade da escravidão e mais, diante do fato de que a filosofia da história de Hegel ofereceu por dois séculos uma justificativa para as mais complacentes formas de eurocentrismo, talvez Hegel sempre tenha sido um racista cultural, se não um racista biológico. Veja, se não, ela não tem, ela não garante, ela garante que ele foi um racista cultural, mas ele pode ter sido um racista biológico. Por que se reveste de um interesse mais do que arcano recuperar do esquecimento esse fragmento de história cuja verdade conseguiu nos escapar? Hegel era um racista, mas não era burro. Ele sabia que um negro liderando uma revolução daquela natureza no Haiti ia ter consequências gravíssimas para a história. Hegel era um pensador da história, Hegel era um pensador da história, o grande pensador da história eurocêntrica. E a Susan Bocchmossi coloca o dedo na ferida, lá dentro. O problema de Hegel com o Haiti não era que ele não percebesse que aquilo ali tinha importância política, aquilo era coisa de negro e não podia ter importância política, porque para Hegel o modelo de filosofia política era Napoleão. Alguém sabe qual é a cor de Napoleão aqui? Não. Se alguém souber a cor de Napoleão eu lhe darei parabéns, vale um vectra. Ora, o modelo para Hegel era Napoleão. O modelo para Hegel era Napoleão. E não podia ser Toussaint de Liberty. Por isso que maldosamente ou ironicamente CLR James chama de Jacobino Negro. Eu acho ótimo isso. Eu acho que é um ironia esse termo. Jacobino Negro. Entende? CLR James é, ironicamente, a resposta a Hegel a partir da pergunta de Susan Bockmort. Eu quero juntar Susan Bockmort com CLR James para responder a Hegel nesse sentido. Merece ler de novo isso ou alguém não entendeu? Porque isso é o final. Estou terminando aqui. Isso é o final do livro. Eu li o começo e o final. O bom seria ler como ela segue os passos de Hegel e como há um processo de tentar apagar o Haiti na filosofia da história universal de Hegel. O bom seria ler o livro todo. Não é meu interesse aqui por razões óbvias. O interesse era fechar a losurdo. Mas acho importante que se saiba disso. o livro é para encerrar esse capítulo desgraçado da história da filosofia política ocidental que é o silêncio sobre Hegel e o Haiti na filosofia política. Não se estuda o Haiti em filosofia política por causa de Hegel. É isso que ela está dizendo. Entenderam ou não? Alguém não entendeu? E eu vejo bem, não está aqui um rapaz que não respeite Hegel. Pelo contrário. Dificilmente alguém que é marxista ou estuda Marx que não vai passar por Hegel. Não estou negando a leitura de Hegel. Agora, eu não posso desmerecer isso que a Bochmoz chama. Talvez Hegel sempre tenha sido um racista cultural. E ela diz mais, se não um racista biológico, aí ela deixa para mim dúvida. Racista biológico é pior, sabe por quê? Porque aí é aquilo que vai dar nas teses eugenistas. Minha gente, temos um tempinho para conversar. Dúvidas acréscimos, quem tiver dúvida, quem tiver alguma coisa, a gente tem um tempinho para isso. Eu fechei Lozurdo. Primeiro Dulce, depois Lozurdo, quinta-feira é Mariáteg. Mas, de qualquer maneira, temos um tempinho para trocar uma ideia sobre Lozurdo, sobre Haiti. de... Carlos Nunes, diga aí. Olha, eu gostaria que estivesse sete ensaios sobre a realidade peruana. Você encontrou? Você encontra ótimo. A base seria esse, né? Então, fala um pouquinho dele, depois eu indico a forma de leitura dos capítulos. Então, sobre o Lozurdo, sobre o Haiti, sobre a relação Revolução Americana e a Revolução do Haiti, sobre a liderança do Sandler Bertil, sobre os limites de Hegel, foi o que eu falei hoje, a síntese que eu falei hoje foi isso. Alguma dúvida, algum acréscimo? Eu fico pensando por que não se lê essas coisas em uma universidade? Porque a universidade não é ensino superior, significa dizer que tem mais qualidade em termos de estudar as coisas, né? Por que não se lê essas coisas, né? Faria mal a ninguém, né? Importante. Teria até um exemplo de cidadania, um exemplo de ética, como dizem meus colegas. Exato eu dizer ética. Eu odeio essa palavra, eu odeio essa palavra, eu odeio essa palavra. Não sei por que, eu peguei um trauma com essa palavra, é um trauma cristão, peguei um trauma com essa palavra. Ética, ai meu filho. Não, não é? O tio Romero aqui. dá um tchau para o tio Romero. Dê tchau, fala comigo, tá com medo, A menina tá com medo, tá reprimindo a menina, né? Massa, 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 a Ana tá grande pra caramba. Já tá chegando, Romero, daqui a pouco ele tá aí. Imagina. Salvador, Bavi. Salvador, meu amor, o epicentro do mundo. É, imagine. A ilha de Florentópolis, Deus me livre. E aí, tem alguma dúvida? Alguma coisa? É isso, eu lamento muito, eu só lamento que não se estude isso, eu acho tão importante isso em filosofia política, em filosofia da história, caberia em filosofia política, em filosofia da história, em teoria política, é história moderna, história moderna, como é que... Pô, eu acho que estudo um pouco mais. Essa é a piada do teor político da história, o teor político do conhecimento, cara, imagine se o cara que é dominado, ele tem noção na história, ele não nasceu dominado e que ele fez parte de uma história de um povo que tem essa perspectiva de conhecimento, construção de luta, isso faz parte, Gramsci dizia isso, é o coerção, e é o coerção, e é o coerção, tem que internalizar a escravidão, cara, você tem que internalizar subalternidade, olha como são os nossos coleguinhas, tudo subalterno, porque em Paris, porque quando eu estive na universidade, até da USP os caras falam, imagine que subalternidade, cara. Cara, eu tive um professor na UBB, que ele... Imagine. ...da França, ele dá uma... A remédia que gosta dessas coisas. Ele sabe uma aula inteira dando aula de Paris, das ruas de Paris, coisa que você pode saber, sei lá, além de geografia, não precisa disso, o cara dando aula, dando onde ele andou. Cara, isso era uma aula de noite, era uma quinta-feira de noite, eu ia pegar dois ônibus para ir para casa, tinha que aguentar um professor falando uma merda dessa, uma idiotice dessa, no Nordeste, na Paraíba, uma pessoa ia ter que escutar, uma barbaquice dessa, que eu podia aprender, lendo geografia, sem precisar de um idiota desse. Pronto, isso é a mentalidade colonizada, eu não tenho dúvida disso, eu vivei isso na pele, e sempre achei isso idiota. Agora, veja, eu não queria ficar na super... assim, na ponta do iceberg, porque eu acho que isso é a ponta do iceberg, digamos. idiota é sempre a ponta do iceberg, né? Eu queria me aprofundar mais, no sentido de que, e aí tu tocou num ponto que é importante, essa mentalidade, ela tem um papel político, é isso que me interessa, essa mentalidade, ela tem um papel político, que é tornar o sujeito subalterno e ele acreditar na sua subalternidade, isso é o pior de tudo, o pior de tudo, não é você ter um professor idiota, é você acreditar nele, e você acreditar nele, puta, cara, isso é o pior, cara, o pior, não é você ter um professor idiota, é você acreditar naquilo, quando você acredita naquilo, você se torna tão subalterno quanto ele, que é um idiota diplomado, porque, veja bem, ter um título de doutor não muda nada na vida de ninguém, é uma coisa normal, você bota o rabo numa cadeira, estuda, escreve, aprende, vira doutor, isso não é mistério, então, o mistério não está aí, o mistério está em outro lugar, aí você, a condição da subalternidade nas Américas passa por isso, durante anos e anos a universidade virou antro de ideologia subalterna, quando ele lê Mariáto, você vai falar isso da Universidade de Lima, Mariáto vai falar isso da Universidade de Lima, você precisa ver o que o Mariáto falava da Universidade peruana nos anos 20, você diz, caralho, parece a Universidade brasileira, Mariáto está falando da Universidade de Lima, você, e ele diz o seguinte, não preciso disso, não preciso disso, eu, para estudar e para conhecer, não preciso disso, ora, o que eu quero é outra coisa, ele andou pela Universidade e ele rompeu, ele saiu, não quero isso, não quero, é impressionante, então, assim, eu acho que é uma marca, e isso, veja bem, isso foi colocado na cabeça de populações indígenas, isso foi colocado na cabeça de populações negras, isso foi colocado na cabeça de trabalhadores, isso foi colocado na cabeça de juventude pobre, eu vou fazer o que é assim, eu estou falando aqui de uma política estruturada, não estou falando de um idiota que improvisa em sala de aula sobre a mediocridade, não, não, eu estou falando de uma política estruturada, entendeu, eu não estou falando de um pavão idiota que precisa, para, goza por aí, que a sua sexualidade, sua libido está nisso, diplominho, não sei o que, tal, tal, não, isso é um idiota, eu estou falando de uma política promovida, da qual gera idiotas como esse, aí é cruel demais, aí é foda, aí você, é cruel, tipo, como dizia Paulo Arantes, é um departamento francês de ultramar, olha o nome do livro do caso, você sabe quem já viu esse livro aqui? Então, esse é um, veja, o que é que tem a ver isso com, eu acho que Lozudo coloca o cheque, está muito vinculado, um país que tem a herança escravista que nós temos, difícil esperar outra coisa, é uma pena, eu não queria você dizer isso não, porque, mas é, é muito difícil, você observa isso cotidianamente, na universidade, na vida cultural do país e tal, pronto, é isso, não sei, Ben, é isso, mas eu não sei se mais alguém que vem lendo Lozudo, como é que vem lendo, fica à vontade. Obrigado. E aí, Daniel? Daniel? Tranquilo, o Renan, é só ligar a sala, Beleza, Daniel conhece bem. Valeu, Carlos. Mais alguém aí, mais alguma coisa? Só fazer o, a propaganda dos nossos 200 anos de Friedrich Engels. Ah, maravilha. está caminhando, viu? A passos largos, o que a gente não corre, mas a gente está a passo largo, viu? Mas vamos que vamos, precisamos até no final de novembro. Diz aí mais ou menos a data, final de novembro. Mais ou menos não, a gente fechou a data, é 25, é, não, a data, foi você que fechou a data. É, alguns já confirmados, outros ainda confirmar. Não, acho que quase todos são confirmados. Perfeito, então, então vai ter os 200 anos de Engels, isso. E amanhã, quem tiver interesse, amanhã a gente vai, amanhã a gente começa a pintura de um, do grupo, nós temos um grupo de filosofia e marxismo, quem tiver interesse, vamos ler isso aqui, ó. Não é tão grosso, tão interessante. A Filosofia de Marques, de Etienne Balibar, o grande autosseriano Balibar, que eu admiro muito. Beleza, tranquilo, mais alguma coisa, se não, 18 anos, a hora que o anjo anunciou a Maria, e ela também do Espírito Santo. Ô, Romero, você já viu que esse livro da Susan Brockmores, ela faz uma homenagem a Etienne Balibar? Claro. Eu sei. Ela foi aluna dele. Ela foi aluna dele. Ela foi aluna dele. E eu acho que ele está nos Estados Unidos por causa dela. Ele, ele hoje mora nos Estados Unidos, está velhinho lá, está nos Estados Unidos, aposentado lá. Etienne Balibar, escondidinho lá na dele, e tal, de boa, terminando a vida por lá, entendeu? Mas eu gosto desse livro. Olha, Bené colocou em PDF, esse livro tem em PDF, alguém estava perguntando. Bené postou hoje no grupo PDF, esse livro tem em PDF, vale a pena. Vale muito a pena ler. Tranquilo. Beleza? Se não há mais alguma dúvida, não há mais algum acréscimo, beleza. Amanhã, quem tiver interesse, 19 horas, a gente está com Balibar, beleza? Valeu demais. Só para lembrar que o livro, o PDF, eu peguei lá no grupo da Brigada Marighella, que é a torcida oficial do Vitória, viu? Não, aí é conversa, papo furado. Não é papo furado, não, é real. A elegância... Rafael Leroy, está aí. A elegância sutil de Bobô, você já ouviu falar disso, não? A elegância... Eu já vi, eu já vi o... Mas a elegância... O relatório... Não há... Foi o relatório que ele... Nada que fale disso. Que ele sonegou. Essa poesia está reservada na Bahia. A elegância sutil de Bobô. Com isso eu termino... Deixou o estádio aberto e aí deu no que deu, né? Deixou o estádio aberto, morreu foi sete. E ele não presta conta de nada. Que mané ódio, rapaz. Seu time é uma carniça. Mas vamos que vamos. Está massa o curso. E aí, Diogão, gostou do curso aí com o Romero? Bom... E aí, Obrigado.